A equipe da Rotam estava no patrulhamento, na invasão ali de Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia, isso no meio da tarde, por volta de umas duas e meia, quando se deparou com o indivíduo que já fugiu. Você vê que ele já viu a polícia e saiu correndo. Boa coisa não era. E a polícia vai fazer o patrulhamento dela e a gente vai conversar agora com o Tenente Borigues para saber como que se deu esse confronto. Boa noite, Tenente, obrigada por vir. Era um patrulhamento de rotina, mas quando vocês veem algo errado, tem que fazer abordagem. Isso. Boa noite, Débora. Boa noite, Silvie. A equipe de Rotam encontrava-se em patrulhamento pelo Jardim Novo Mundo, na Avenida Lincoln, a invasão fica às margens da Avenida Lincoln, quando deparou com o indivíduo em atitude suspeita. Ao tentar efetuar a abordagem, esse indivíduo desobedeceu a ordem e correu para dentro dessa favela, dessa invasão. De imediato, a equipe iniciou seu acompanhamento, notando que um outro indivíduo estaria junto com este. Onde esses criminosos saíram pulando muros de residências, até que uma equipe de Rotam conseguiu deparar com um dos criminosos. Este recebeu a equipe de Rotam com disparo de arma de fogo. De imediato, houve o revídeo por parte dos policiais. Este primeiro indivíduo foi alvejado e a equipe de Rotam pediu o apoio das demais equipes. Chegaram... Foi um com uma arma, não é isso? Isso. Com esse primeiro criminoso foi apreendido uma pistola. Ao chegar o apoio das demais equipes, a equipe confrontante informou a direção que o segundo criminoso havia tomado, onde as equipes de Rotam foi fazer a busca para efetuar a prisão do criminoso. Novamente, a equipe de Rotam encontrou esse segundo criminoso, foi recebida com disparo de arma de fogo e não havendo outra alternativa, houve o revídeo e o segundo criminoso também foi alvejado com este apreendido. Um revólver calibre 38 e uma mala, uma espécie de uma bolsa com aproximadamente 4 kg de maconha. Agora, vou destacar aqui, Silvia, que eu conversei agora há pouco com o Tenente, antes da gente entrar ao vivo, a gente apura toda a dinâmica do fato para poder passar para vocês aqui. E quando houve essa perseguição, essa busca atrás deles, eles atirando um com uma pistola e o outro com um revólver, eles acabaram entrando nessa invasão, mas num lugar que eu não conhecia com esse termo, eu chamo de quartel-general, mas é biqueira, não é isso? Como é que eles chamam o lugar para guardar a droga? Isso, é vulgarmente conhecido como biqueira, que é o ponto de tráfico onde os criminosos usam para comercializar a sua droga. E lá dentro que vocês encontraram uma parte com deles e a outra lá, total de quanto de droga? Isso, nesse ponto de droga foi feita a varredura e a equipe de Rotam encontrou mais 5 kg de maconha escondido em uns pés de bananeira nesse ponto de tráfico, nessa biqueira. Ou seja, estava no bananal, lá, pé de bananeira, eles esconderam, não estava nem na casa, na biqueira. Isso, o pé de bananeira fica do lado da casa, onde eles fazem como ponto de tráfico de drogas. Passagem desses dois, vocês conseguiram identificar? Um estava inclusive com a tornozeleira eletrônica? Isso, o primeiro indivíduo, ele tem passagem pelo crime de tráfico, roubo, receptação e uso de drogas. Ele usava uma tornozeleira eletrônica. O segundo indivíduo, até o momento, não foi identificado. Obrigada pelas informações, Tenente Borigas. Eu sei que vocês patrulham aí sempre a área. Ninguém quer confrontar ninguém, mas foi como você bem destacou, Silvia. A família conversar, ou eles colocaram a mão na cabeça, perdeu, entrega e vai ser um cidadão de bem, porque a vida é feita de escolhas, você tem dois caminhos. Se escolhe o errado, você pode pagar com a vida, infelizmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.